Cheguei em casa, tinha um sedex aqui de uns clientes muito queridos que eu gosto muito, que é o André e a Cláudia, lá de São Paulo. Vamos ver o que que tem aqui. Eu achei que fosse um processo novo. Eu acho que não é um processo novo não. Mas se fosse um processo também seria bom. Olha só o presente que eu ganhei desses meus clientes lá de São Paulo, porque eles sabem que eu gosto dessas meias. Olha só, olha, Darth Vader, ó, ó. Agora filma que tá no meu pé, Eric, meu cameraman. Olha lá, filma que tá no meu pé. Só que filma só o pé, porque filmei meu pelo, daí falaram que eu era o Chewbacca ou o Tony Ramos, né? Mas é pra olhar só a meia, tá, pessoal? Esquece os filhos na perna. E aqui, ó, brigando... E aqui, ó, brigando. E aí, 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 ó, brigando.